11 horas e 40 minutos, vai virar o relógio 11h41, daqui a pouco ali, ok, virou. Gente, ainda, o microfone não fica ligado na hora do intervalo não, né Cris, Gisele? Não! É melhor assim, porque vocês não sabem como a pessoa tá abalada hoje. O pobre do Marcos, coitado, que só vem aqui no plantão, a gente só vê o Marcos, só já tá amarelo o bichinho já, com vergonha, de tanto que ele é todo caladinho, coitado. Depois que ele sai daqui, ele vai sair escolado na indecência. Não, senhor! Não, senhor, lá em casa não tem não. A Ingrid? Não. O que é que tu tá fazendo assim? Hein, Rude? Não se merda essa conversa não. 11 horas e 41 minutos, gente, olha só. Vamos tentar recuperar, né, pra poder continuar o programa e dar a notícia de agora. Gente, olha só, a gente trouxe ainda há pouco aqui sobre a ameaça de paralisação dos rodoviários, né, dos cobradores e dos motoristas. Parece que o ano começou com uma série de ameaças de paralisações, nós já tivemos também a ameaça de paralisação da Polícia Civil, foi postergada, vai ser pra depois ali, vão conversar ainda pra saber como é que vai resolver, mas os vigilantes também entraram nessa onda aí, os vigilantes pararam ontem uma paralisação de advertência e prometem entrar em greve em fevereiro, se não forem pagos aí alguns reajustes salariais, um reajuste salarial da categoria. É destaque que a gente traz agora pra você aqui na tela. Os vigilantes se reuniram na Praça da Polícia, no centro da cidade. Os Braços Cruzados foi uma advertência ao Sindicato Patronal das Empresas de Vigilância. Os trabalhadores querem um reajuste salarial de 5% e a reposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, além da manutenção do plano de saúde e também o congelamento dos 50% do adicional noturno. Querem reajustar o nosso salário, o nosso tíquio de alimentação em apenas 3,5%, que é 50% do INPC. A categoria rejeitou a proposta deles. Além do nosso salário, não querem tirar o nosso plano de saúde, que é mais sofrido ainda. Os vigilantes ocuparam parte da Avenida 7 de Setembro para chamar a atenção das pessoas para a reivindicação da classe. Alguns ficaram na frente das agências bancárias para impedir a entrada e saída de pessoas. e retardaram o funcionamento dos bancos em uma hora. Quem acordou cedo para ir ao banco teve que esperar. Eles já são donos do banco, que não deixam a pessoa entrar para fazer pagamento, tirar um extrato, nada. Não pode fazer nada. A paralisação teve o apoio de outros sindicatos. Todo mundo quer que a gente entenda a crise do patrão, a crise do governo, as crises internacionais E eles não veem a crise do trabalhador, que está com o salário aviltado, tendo diminuído o seu benefício, querendo retirar vale transporte, retirar vale alimentação, querendo demitir. A categoria tem cerca de 10 mil vigilantes. E eles prometem fazer uma paralisação geral se os pedidos não forem atendidos. O prazo é até o dia 1º de fevereiro. Tudo é uma questão de negociação. Que a crise está aí, está instalada. E a gente espera que 2017 o mundo se recupere, que essa crise é uma crise mundial. Ela não é uma crise nacional, não é uma crise do Brasil, não é uma crise brasileira. É uma crise mundial. Então, a gente espera que 2017 seja um ano que tenha um pouco mais de folga na economia mundial. E, consequentemente, as economias dos países que enfrentaram essa crise juntos, vai melhorar também. A economia também vai melhorar nos países. Agora, nesse momento de crise, óbvio que a ponta desse resultado, que é o trabalhador, que ganha o seu salário, que ganha com tanta dificuldade, alguns direitos, como o vale-transporte, o direito ao plano de saúde, o direito ao vale-alimentação, não sejam eles os sacrificados. Que se sacrifique aquele que tem mais condições, aquele que recebe mais. Que sejam sacrificados, se for o caso dos empresários, mas não o trabalhador. O trabalhador não tem que ser sacrificado. Então, tem que se chegar numa negociação, puxa daqui, encolhe dali, mas não sacrifica o trabalhador, que já ganha pouco para sustentar a sua família. E fica pedindo pouco para poder dar conta do seu recado. Ah, mas no final, esse pouco dá um montante. Mas a economia que é feita durante um ano inteiro, no final também vai dar um montante. O empresário é que tem que sacrificar o seu negócio. É o empresário que tem que fazer a negociação, conversar com o trabalhador e tentar diminuir essa diferença toda. Porque quem mais sofre com essa crise é a ponta desse barbante que está desempregada. É a ponta desse barbante que ficou sem o vale-transporte, que ficou sem o vale-alimentação, que teve o vale-alimentação diminuído. É essa ponta do barbante que está sem conseguir botar a comida na mesa para os filhos, para a esposa, para os parentes, para os pais, ou o que quer que seja. E não é a ponta do barbante que tem que se sacrificar. É o novelo inteiro. É o pacote todo, o rolo todo do barbante. E não a ponta. Então a gente precisa chegar a um consenso. Todas as categorias estão sofrendo com essa situação dessas crises. Todas as categorias. Nós trouxemos aqui a categoria dos rodoviários, a categoria dos policiais civis. Agora estamos trazendo a categoria dos vigilantes. Então é preciso que se chegue no equilíbrio com relação a essas pessoas. É a atividade de fim. Se não tiver o vigilante, como é que o negociante vai funcionar? Ele tem como substituir a pessoa por máquina? Quem vai fazer a vigilância? É uma máquina? É um robô? Cadê esse robô? Apresenta aí para a gente, para a gente saber onde é que ele está. Não. Quando a gente fala de vigilante, a gente está falando de empresário. Que a atividade de fim é a mão de obra. É a pessoa que está ali executando a atividade de fim do teu negócio. Então vamos lá. Vamos negociar, porque é a melhor coisa que se tem para fazer. E não deixar o trabalhador no sacrifício. 11h47. Ainda nesta edição do programa da comunidade, solta essa sirene, Gesiel. A gente vai trazer a prisão do neném. Agora, o neném de carisma de bebê não tem nada. Está aqui o neném. O neném só tem essa carinha de ursinho, né? Ele parece um ursinho. Um ursinho puu. Aquele ursinho puu. Não tem nada de neném. Não tem nada de ursinho carinhoso. Muito pelo contrário. O neném foi preso e suspeita-se que ele tenha pelo menos 11 homicídios nas costas. 11. Não é um homicídio. Não são dois. São 11. Essa é a suspeita. A gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer ainda a prisão do neném. Que cara de neném é só a cara, porque a alma dele é estragada. 11h48. A gente vai trazer agora informações para você aí, administrativas. Como é que está a situação do nosso governo e as lideranças do nosso governo. Na tarde dessa segunda-feira, foram anunciadas duas mudanças em duas secretarias estaduais. Vamos acompanhar aqui na tela. O secretário da Fazenda, Afonso Lobo, pediu exoneração do cargo que ocupava desde 2012. O lugar dele assume Jorge Jatayi, que é auditor fiscal de carreira e ex-secretário executivo da Cefaz. E fora o delegado, a gente também vai trazer para você a mudança também na delegacia geral. O delegado geral também mudou. Vamos trazer com a Priscila Mello daqui a pouquinho informações para você. Mas nós temos duas mudanças nas lideranças do nosso governo estadual. Nas secretarias do nosso governo estadual, porque a delegacia geral é equiparada à secretaria. O secretário Afonso Lobo saiu do cargo, pediu exoneração. Estava desde 2012 no cargo e quem assumiu foi o adjunto dele, que é esse que está aparecendo para você aí. Ele alegou motivos pessoais, alegou aí problemas pessoais, foram íntimos, né? Problemas dele lá. Ele que pediu a exoneração e pediu para ser substituído. E quem substituiu agora foi o Jorge Jatayi, que já é auditor fiscal de carreira, que já foi secretário executivo da Cefaz, já tem toda uma história dentro da Secretaria da Fazenda, sabe direitinho o ofício e ele é que vai assumir agora. Ele já assumiu ontem, né? Ele já está à frente da Secretaria da Fazenda. Nós vamos trazer ainda, nessa edição do programa da comunidade, a modificação também, a mudança na delegacia geral. Quem assumiu a delegacia geral agora foi um outro delegado. O delegado Ivo Martins, da especializada, foi o executivo, agora é o subsecretário da delegacia geral. A gente vai trazer daqui a pouquinho com a Priscila Melo, para você que está acompanhando aí o programa da comunidade. São 11 horas e 50 minutos. Não se esqueça de participar. 3307-39-51 e 3307-39-52. Tadeu de Souza, Tadeu de Souza não dormiu no ponto. Tadeu de Souza todo dia traz informações para a gente. Já trouxe para a gente a prisão do suspeito pelo homicídio da travesti Paula Fernandes lá em Parintins. E agora vai trazer uma outra informação também, lá na zona oeste da ilha. Uma onda de arrombamentos tem tirado o sossego dos moradores lá de Parintins, lá da ilha de Parintins. Moradores e empresários. Porque quem sofre diretamente com o arrombamento é o empresário que tem a loja arrombada. E diretamente o morador, porque a gente está vendo a atuação de uma organização criminosa, de um pessoal que está cometendo crime lá e tira também o sossego dos moradores. Não só dos empresários, mas também dos moradores. Vamos acompanhar aqui na tela o Tadeu de Souza. Tadeu. Agora há pouco, investigadores da Polícia Civil deixaram aqui a terceira delegacia interativa de polícia para apurar uma informação relacionada ao arrombamento de uma loja na zona oeste da cidade de Parintins. Uma onda de arrombamentos preocupa a polícia em Parintins. Uma quadrilha vem agindo na zona oeste da cidade, principalmente em dias de muita chuva. Na madrugada de ontem, esta loja de eletrodomésticos foi arrombada. Os ladrões levaram três aparelhos de televisão. O prejuízo chegou à casa dos 10 mil reais. A equipe esteve agora pela manhã lá no local, fazendo levantamento da situação. Nós tivemos acesso a umas filmagens da loja ao lado. Deu para ver o movimento todinho, se trata de dois elementos. Mas infelizmente a qualidade de imagem não deu para identificar ninguém até o momento. Olha só, a gente trouxe outro, esse aqui também, né? Esse caso aqui. Foram 10 mil reais de prejuízo. É muito prejuízo para uma empresa, para um comércio dentro da ilha lá de Parintins. É muito prejuízo para quem está atuando aqui na capital, com 2 milhões de habitantes. Imagina lá na ilha, que se eu não me engano são 100 mil habitantes, não é isso, diretor? Compreendo para mim esse número, acho que são mais ou menos uns 100 mil habitantes. É um prejuízo enorme para uma empresa que vive todos os dias do lucro. Aí quando chega o lucro, vem o safado sem vergonha. Posso usar safado aqui no programa, diretor? Posso, né? Vem o safado sem vergonha, que não trabalha, que não quer saber de acordar cedo, passar a noite toda acordada cheirando droga, usando droga, fumando sei lá o quê, e quando acorda de manhã está querendo roubar as coisas dos outros, que passam a noite dormindo cansado, porque trabalham o dia todo. Ah, pelo amor de Deus, está cansando isso. Sai dessa vida, meu filho, vai trabalhar, você que está aí perdido nas drogas, no mínimo das drogas, vai trabalhar. Aí depois ainda vem alegar, ah, não acontece nada de bom na minha vida, eu já não uso droga há tanto tempo, e ainda estou aqui ralando sem conseguir um emprego, sem nada. E aí, não sei o quê, se quem está na vida certa, a vida inteira, está difícil, imagina você que está aí usando besteira, e fazendo coisa errada na vida, né? Vamos ter paciência, né? Quando a gente escolhe o caminho certo, as coisas boas acontecem, mas a gente tem que esperar um pouco. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo, não. Ainda mais quando a gente passa a vida inteira longe de Deus. Aí quando tu resolve chegar lá, encostar nele, calma que a coisa tem que organizar na sua vida, né? 11h54, volta aqui pra mim. Vamos amenizar essa notícia? Vamos amenizar aí essa história toda aí, né? Vamos contar, falar uma coisa boa? Dica de qualidade de vida, dica, tá bom, já chega Gisele, também não precisa disso tudo não, que eu vou já postar um empregado aqui no grupo, vou já dizer pra você, tá? Enquanto isso, vem cá que eu tenho uma dica pra você, vem. Vamos lá minha gente, pra acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Viu só? Varicel acaba com as dores. E pra ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme, que é esse aqui, olha. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 55 minutos, troca de farmácia, não troque de produto, você que tem do outro lado. Fique bem pela frente, diretor. Dá uma olhada lá no grupo, tá? Que eu acabei de postar a foto da empregada da nega. 11h55, a gente vai pro intervalo. A gente vai pro intervalo e, gente, olha só. Olha só essa notícia que a gente vai trazer pra você. Esse aqui é o sargento e aquele ali é o cabo. Todo mundo sorridente, esse bebê aqui tá na mão. Vou já contar a história pra você, não vou dizer tudo não. Nem disse nada, né? Vou já dizer, daqui a pouco, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho